Música É o programa A Benção de São Judas Tadeu que chega mais uma vez até a sua casa, o seu coração desejando a paz e alegria que vem do coração de nosso Deus quero acolher você daqui de São Paulo, você do Rio de Janeiro você de Rio Grande do Norte Juazeiro na Bahia tive a oportunidade de falar com diversas pessoas de Juazeiro na Bahia na minha cidade de origem as quais falam da benção que está sendo o programa A Benção de São Judas Tadeu em suas vidas um abraço a toda Juazeiro aí na Bahia também a Ivonete Garrido, a Francimari e a Dirlene Borges a Elisângela e a Simônica a todos vocês, que bom rezar com vocês aqui no programa A Benção de São Judas Tadeu acolha a Bahia, acolha o São Paulo, acolha o Rio Grande do Sul, Minas Gerais aonde chega o programa A Benção de São Judas Tadeu quero abraçar você e acolher você no meu coração de sacerdote mas principalmente apresentar você ao coração de Jesus também quero acolher o Renato, seja bem-vindo Ô querido Padre, muito obrigado, é uma grande alegria estar aqui mais uma vez e gostaria de aproveitar aqui e mandar um abraço para toda a comunidade ali da paróquia Sagrado Coração de Jesus ali no Brooklyn, do Padre Amaro que eu tive a oportunidade de estar lá tocando esse final de semana que passou e o pessoal comentou que acompanha o programa e parabenizou então um grande abraço aí para todo mundo então a comunidade Sagrado Coração de Jesus no Brooklyn ao Padre Amaro e toda a sua comunidade obrigado pela sua audiência vocês também podem divulgar o programa A Benção de São Judas Tadeu nas redes sociais também você pode assistir esse programa no Youtube você acessa lá, em Pernas Vídeos e você vai assistir todos os programas A Benção de São Judas Tadeu não deu para assistir na madrugada? você pode assistir durante o dia e também pode compartilhar nas redes sociais o programa A Benção de São Judas Tadeu é um jeito de nós evangelizarmos de nós falarmos das coisas de Deus nós vamos iniciar hoje a novena A São Judas Tadeu quero recolher e trazer do seu coração as suas intenções e antes de colocar as intenções você pode colocar o seu copo com água aí em frente ao seu televisor no finalzinho do programa eu vou dar a benção da água iniciando a novena A São Judas Tadeu quero rezar por todas as pessoas que estão desempregadas são tantas pessoas que pedem essa graça a São Judas Tadeu a graça de um emprego vamos pedir nessa novena pelos desempregados mas também por aquelas pessoas que estão enfrentando um tratamento de câncer para aquelas pessoas que estão enfrentando um tratamento da depressão pedindo a graça da cura sobre a intercessão de São Judas Tadeu quais são as suas intenções o que você traz como intenção no seu coração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém vamos cantar esta canção e proclamar com fé posso, tudo posso, naquele que me fortalece posso, tudo posso, naquele que me fortalece nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir quero, tudo quero, sem medo entregar os meus projetos deixa-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim e ali está vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor do que ficou vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou em meu lugar estar à espera de um novo que vai chegar vou persistir continuar a esperar e crer e mesmo quando a visão se tuva e o coração só chora mas na alma a certeza da vitória na alma a certeza da vitória o tema da nossa primeira novena a São Judas Tadeu nossa fé em Deus recolhendo as intenções das pessoas que pediram que nós rezássemos pedindo pelo seu trabalho coloco nesse instante a sua vida coloco nesse instante pra você desempregado pedindo a providência de Deus para um trabalho pra você nós vamos meditar a palavra em 1 João no capítulo 4 versículos de 15 a 16 aquele que acredita que Jesus é o filho de Deus Deus permanece nele e ele permanece em Deus nós temos reconhecido o amor que Deus tem por todos nós e acreditamos nesse amor todo aquele que acredita que Jesus é o Cristo esse nasceu de Deus palavra do Senhor graças a Deus a fé é acolher acolher de coração acolher a graça de Deus Pai em Jesus Cristo que ele enviou a este mundo como prova maior de seu amor por nós há pessoas que imaginam a fé como se fosse uma conquista pessoal e fruto de uma sabedoria humana enganam-se ela é um presente de Deus fruto da iluminação divina que provoca em nós um modo novo de ser e de viver para Deus e pelos irmãos por isso a fé produz obras e se torna viva e eficaz e nos ajuda a ver Deus as pessoas e o mundo de maneira diferente esse presente de Deus merece cuidados protegendo dos maus costumes dos pecados do prazer dos apegos das ganâncias por coisas que passam o ódio e as injustiças abafam a fé em Deus São Judas foi duramente provado em sua fé e amizade com Jesus e por ele derramou seu sangue no martírio de nossa parte quantas vezes não expomos de maneira imprudente nossa fé quantas pessoas trocam sua fé em Jesus por coisas tão humanas e vulgares que São Judas ajude-nos em nossa fé para com Deus e em Jesus Cristo que São Judas abra as portas sobre a sua intercessão de um trabalho que você precisa que São Judas Tadeu interceda a Jesus pela cura das doenças que você está travando que São Judas Tadeu nesse primeiro dia da nossa novena ele interceda pela sua família que São Judas Tadeu interceda pelaqueles sofrimentos que você está enfrentando mas confiando na intercessão de São Judas você vai ser liberto e alcançar essa graça da paz mas principalmente desse trabalho que você precisa coloco nesse instante sobre a intercessão de São Judas Tadeu todos os desempregados ó glorioso São Judas Tadeu intercedei pelos pais de família que precisam de trabalho pelos jovens desempregados intercedei São Judas nesse instante a Jesus Cristo pelas pessoas que estão fazendo tratamento do câncer pelas pessoas que fazem tratamento pela depressão pela cura da depressão e rezo esta oração por você meu irmão minha irmã glorioso São Judas Tadeu seguidor fiel de Jesus eu vos suplico a graça de conservar e aumentar minha fé em Deus e em Jesus Cristo e em seus ensinamentos livrai-me do pecado que endurece meu coração cega minha alma e me afasta do amor a Deus e aos irmãos São Judas Tadeu meu santo protetor livrai-me da dissolução dos bons costumes que leva as pessoas a desprezar a amizade com Deus e a enfraquecer sua fé tornai-me zeloso e prudente para que nunca desapareçam de meu coração esse desejo e esse esforço em acolher Jesus em minha vida amém São Judas Tadeu rogai por nós coloco nesse instante essas intenções das pessoas que escreveram para nós Gildete Ribeiro dos Santos de São José dos Campos da Vila Industrial peço oração por minha vida amorosa pois estou me sentindo muito sozinha também peço oração pela saúde de todos os meus familiares estão colocando Gildete a sua vida sobre a intercessão de São Judas Tadeu Cleusa Shimomura padre peço que reze pelos meus filhos netos bisnetos que Maria esteja sempre à frente obrigado Cleusa que Deus abençoe a você e toda a sua família pedindo a bênção da água e que esta água que você e eu vamos tomar seja um sinal de cura de purificação de libertação Deus de amor e de bondade que dessa vossa bênção a vossa graça sobre a ação do Espírito Santo todas as pessoas que beberam dessa água sejam restauradas curadas pelo poder do teu nome poderoso em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Segurando a relíquia de São Judas Tadeu eu rezo esta oração mais uma vez por você por sua família e pelas suas necessidades Glorioso São Judas Tadeu com toda a confiança de meu coração eu renovo meus pedidos espirituais e materiais por mim e por todos os meus irmãos suplicai a Jesus por nós e que jamais nos afastemos dele em nossa vida dai-nos a paz e a serenidade de espírito para que vivamos felizes com a proteção divina Amém que desça sobre você sobre a sua família sobre os seus sonhos projetos que São Judas Tadeu abra as portas desse emprego que você precisa você que está desempregado há muito tempo essa semana para a glória de Deus você vai receber a resposta desse trabalho abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso o Pai o Filho e o Espírito Santo Amém cantemos com amor e confiança São Judas Rogamos de Patrono a tua intercessão nas dores no abandono nas penas na aflição São Judas consola os pobres filhos teus que esperam suplicam a paz o amor de Deus São Judas consola os pobres filhos teus que esperam suplicam a paz o amor de Deus